Os ritmos africanos são a estrela de um dos oito palcos da cidade do rock e roubaram as atenções no Rock in Rio, que começou nesta sexta-feira. Apesar do rock no nome das muitas atrações pop, nenhum espectador ignorou os tambores, os ritmos e as danças africanas na Rock Street, um palco em forma de cidadezinha para promover novos talentos. Este ano, a Rock Street foi montada com elementos simbólicos africanos, cercada por dois enormes lagos artificiais e ganhou uma programação permanente com grupos africanos, principalmente de percussão. E quem foi ao Rock in Rio ver os headliners do festival, aplaudiu e se emocionou com grupos pouco conhecidos, vindos de países como Mali, Burundi, Congo, Marrocos e Guiné.